Bom dia pessoal, hoje eu estou aqui com o meu convidado, meu marido Bom dia É, que ele veio fazer o que? Veio dar as dicas de viagens pra vocês Eu coloquei uma fotinha no Instagram Pedindo pra vocês mandarem algumas perguntinhas Mas o pessoal pediu bastante durante os vídeos que a gente tá fazendo aí do Líbano, Jordânia, Turquia Que nem acabaram ainda, né? Poxa, Dani, o Marcos fez 110 países agora nessa viagem Como que ele faz toda essa logística de viagem Perguntaram se é alguma agência que fazia pra gente Ou se a gente mesmo fazia Então eu convidei ele a vir aqui para falar pra vocês Como que é toda a logística da viagem Então vamos lá, amor Bem-vindo ao canal, obrigada por estar aqui com a gente De nada E a gente quer saber o seguinte Como você começa a organizar uma viagem? Então, a organização vai depender por onde eu vou Da época do ano Então depende muito Que nem a África do Sul A melhor coisa que tem é ir no inverno Quando é época de seca A partir de agosto, setembro Pra ver os safários Onde estão menos água E são mais animais concentrados Então tem que saber Procurar por esse ponto aí Tudo é época de chuva Você não vai viajar pro Caribe Até pra Disney Eu evito viajar setembro Tudo no novembro é época de furacão Acontece o furacão bater em Orlando A Disney fecha Você tá em Cancun E quatro, cinco dias Tá tudo destruído Tudo chovendo É época de chuva Na época do Caribe Setembro, outubro, novembro É um lugar que eu falo Evitar Então a primeira parte Escolher a data E ver o que tá acontecendo Naquele local Na Jordânia agora Nós saímos Teve a primeira chuva Que teve até mortes lá No dia que a gente saiu E aí eu fui ler mais profundo Dezembro, janeiro É época de chuva Então acontece que Fazer até umas caminhadas A caminhada que a gente fez No topo de Petra Não é aconselhável Nessa época do ano E coisa desse gênero Se procurar Então vamos lá E o planejamento Como é que é Esse planejamento Tipo A gente sabe Hoje em dia Tempos difíceis Então a gente tem também Aquela quantia Que vai gastar Como escolher O melhor lugar Pra ir Porque Às vezes a pessoa Tem mais dinheiro Pra gastar Tem menos dinheiro Pra gastar Como você faz Todo esse planejamento Da viagem Sobre o orçamento Você tem que saber Pra que país você vai Se é um país Mais caro Mais barato E também procurar Hotéis Albergues Tem muita escolha Hotéis mais simples Quando eu viajei Agora pra Guatemala Eu tava sozinho Então eu peguei Já passei da idade Também de albergue Do mim beliche Com 8, 16 pessoas No quarto Então eu peguei Hotéis privados Pelo menos Quarto né Quarto privado Com ar-condicionado Aí 35 dólares 45 dólares Aí mantém Esse orçamento Entendeu Só na capital Que na última noite Eu fui ficar no Radisson Também Pra um hotel 5 estrelas Por 100 dólares É uma barganha Então como você faz Esse planejamento De viagem Depende pra onde eu vou Depende do orçamento Depende do que eu quero gastar É o custo-benefício Também Um hotel bom Mas bem localizado É melhor do que um hotel barato E mal localizado E vice-versa Pode ser que te oferece Um baita hotel bom 5 estrelas Mas você tá longe do centro Você tem que se locomover Com ônibus E um hotel Já com preço um pouco mais caro Mas tá bem localizado Talvez por 20, 30 dólares Não vale a economia De você ficar Num outro lugar mais barato Na Turquia A gente até Você falou sobre isso Porque tinha uns hotéis Longe Do centro Do centro turístico Talvez mais baratos Mas só o que você ia gastar De táxi Gente o trânsito lá É horrível também Até transporte Ficar se locomovendo Apesar de que tem O light rail Aquele trenzinho De superfície Mas eu optei Fiquei no hotel Da Hilton W3 Era novo Que valia a pena Pelo custo-benefício O quarto era menor Nos vídeos da Turquia Vocês vão ver Mas praticamente Andou a pé Todos os dias Os dois dias lá Andamos a pé Andamos a pé Fizemos tudo a pé E fazemos os maiores pontos turísticos Tudo a pé Então vamos lá Passagens Como é que você acha As passagens Mais em conta Mais baratas Como que você faz isso Você vai Por promoções Que você vê na internet Como que é Olha Depende da época Que vai viajar Se as promoções Não estão as melhores Mas o que eu faço Eu começo pelo Skyscanner Que é uma app Procurando mais ou menos Ficar monitorando o preço Que nem vou dar um exemplo Na prática A gente tava lá Agora na Jordana A gente tava conversando Sobre o ano que vem Que uma das opções Nas nossas férias É fazer a África do Sul E aí eu fui ver as datas Porque aqui nós temos Feriado em setembro Uma segunda-feira Que é o Label Day Dia do Trabalho E isso dá pra eu emendar Além das duas semanas De férias que eu tenho direito E ganhar mais uma segunda-feira Aí eu fui monitorar A prensa de passagem Junho, julho e agosto É um absurdo 1.400, 1.800 dólares Pra sair de Nova York Até a África do Sul Aí no final de agosto E voltando na segunda-feira No Label Day Já aqui As aulas já estão começando Mais cedo Essa passagem já passou Pra mil dólares Seria o mais cedo possível Que a passagem Ficar barata Eu falei Se a gente viajar No que vem Vai ser essa data Certo? Então você vai monitorando Além de fazer o SkyScane Eu vou mudando as datas E vendo Que nem essa viagem Que nós temos agora Libra e Jordana Se ela fosse feita No verão americano No hemisfério norte Verão europeu Em junho, julho Ela ia custar 1.800 dólares Passagem Nós pagamos agora Em outubro 980 dólares Entendeu? E aquele lance Que você conseguiu Na Turkish Airways Também De fazer o O layover Também Deram a promoção De deixar fazer O layover Em Istambul Que muitas vezes A companhia Acaba a passagem Ficando mais caro A gente conseguiu Ficar duas noites Em Istambul Pelo preço A passagem normal E outras companhias Tem isso também Tem aquatar Faz isso Aquatar Emirado Vira e mexe É legal Porque você pode Conhecer outro país Sem ter um custo Adicional nisso Lógico De passagem Vai ter custo De hotel De alimentação Bom Perguntaram também Como você Aluga carro Tipo Você vê Se esse lugar Precisa de carro Se não precisa Tem agências Lugares mais baratos Para alugar Primeiro vai tudo Dependendo do país Que você vai Frequentar Estacionamento Tem que ver Então vou dar o exemplo No Líbano É um país curto E o transporte público Não é dos melhores É minivan Então ali eu vi Que algumas pessoas Alugavam Apesar de que os Burgueiros americanos Que eu sempre procuro Burgueiros americanos Europeus São as primeiras opções A língua inglesa E como o pessoal Está acostumado Com a civilização Vamos dizer Entre aspas Não está acostumado Com o nosso trânsito No Brasil Porque abrindo aspas Quem dirige no Brasil De qualquer lugar do mundo Ali o pessoal Falava Ah é perigoso o trânsito Não sei o que Mas eu vi em alguns vídeos Falei Cara não é nada Nada pior O que for Que nem São Paulo Nada mais agitado Que aquilo E eu fui ver Que para eu locomover Dentro do Líbano A melhor coisa Era alugar carro Fui procurar estacionamento Os hotéis cobram 13 dólares Os hotéis cobram em média Não tem praticamente Estacionamento de graça Foi aí que nós optamos Por sair do aeroporto Pegar um táxi Alugar no outro dia de manhã E ficar com o carro Segunda, terça e quarta Podia devolver quinta de manhã Eu já devolvi Foi quarta tarde Certo? A gente pagou um dia menos Um dia menos no hotel Pagamos no estacionamento E faço desse jeito Eu aluguei carro No Sri Lanka Que foi um pouquinho caro A semana Mas eu consegui me locomover Muito bem pelo país Porque eu ganhei tempo O aluguel do carro ganha tempo Na Jordânia é a mesma coisa Aluguei carro no Chip Consegui percorrer quase o país inteiro E percorrer também O norte do Chip Que já é outro país O Chip do norte Mas não é reconhecido pela ONU Malta e Gozo também Muito, muito melhor alugando carro Então depende muito dos países Na Tailândia eu aluguei carro Cambódia não Tipo, se você for pra Londres Nunca Você vai alugar um carro Agora, se você vier pros Estados Unidos Dependendo de onde você estiver O Orlando Pense talvez em alugar um carro Tem que alugar Orlando Miami, Califórnia No caso de Nova York Você chegar em Nova York Você não aluga carro Aluga carro pra sair Muitas vezes depois Aluga carro Vai viajar pra Filadélfia Washington Vai descendo até Miami Ou vice-versa Entendeu? Então tem que ficar ligado nisso também E preço, amor? Onde você olha assim Os preços melhores? Olha, as locadoras Dentro dos Estados Unidos A mais barata é a Alamo O site deles Que é igual a Alamo É a Alamo Depois a dólar A Hertz Budget Pra mim é tudo caro E a Sixty Uma companhia alemã Chegou aqui nos Estados Unidos E quando eu tava na Europa Os países que eu precisei Até em Dubai Eu aluguei com a Sixty E eles sempre me Sempre gostei Sempre carro novo Em Dubai Até consegui um upgrade Invete um baita Num preço Com uma Mercedes-Benz E no Líbano Eu aluguei com eles Mas muitas vezes No Sri Lanka Eu aluguei com eles também Acho que Malto e Gozo Malto e Gozo Foi com o Golden Car Então aluguel de carro Praticamente Faz direto Com o aplicativo Da 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 locadora Não com a gente de viagem Só na Jordana Que a Sixty Pisou na bola comigo Me deu um carro Pra gente Mas muito Muito velho Nossa senhora Foi um absurdo Acho que a gente já demonstrou Eu reclamei Mandei no site dos caras Não me responderam E no final Eles falaram Que tinha um arranhão No carro Que nem O carro todo arranhado Já estava todo arranhado Até a lanterna Estava quebrada Foi uma pisada de bola Na Sixty Que eu falei Meu amor de Deus Eu elogio Eu tenho sempre isso nos vídeos Eu até falei com o Marcos A gente devia fazer um review Porque Mas falei em vídeo São tão bons Mas chegaram lá Mas o mais barato Se aonde tiver É Sixty E a Gold Car Uma coisa assim Em Malto e Gozo Eles me deram um carro Com 30 km Manual e boa inglesa Barato Bom Hotel Como que a gente escolhe hotel Localização do hotel Você procura localização Vai pelo preço Quando a gente viaja Nós dois O Marcos tenta sempre Pegar algo melhor Café da manhã ou não O que que você Essas perguntas fizeram Café da manhã Sempre incluído Que vale a pena Você já toma café da manhã No hotel Vale gente E a primeira coisa que eu vejo Do hotel é localização Aí depois vai vindo pelo preço Como eu falei lá no começo do vídeo Não adianta você ter um baita de um hotel Mas ser longe da cidade E você ficar se locomovendo Você quer estar ali no centro Como nós estávamos em Amã Ou no Líbano No Líbano Líbano praticamente Quando a gente andou por Beirute Nós andamos a pé E aí vai Então a primeira coisa é localização Depois vem no preço Aí vem no que é o seu orçamento E lógico que eu tenho que consultar o guia Para saber onde está o centro Onde está as maiores atrações Para saber quanto menos andar Quanto menos ônibus, metrô Até legal Você vai andar a pé Vai estar até um lugar perto do shopping Center e aí vai Vou falar em guia Mostra o que que você usa para Que você usa muito os seus guias O Marcos tem coleção De quase todos os países que ele foi Eu uso o Lone and Planet mesmo Entendeu? Você tem que ler gente Procurar o que que você quer Tem que ler muita informação E hoje com a internet É aquela coisa O... Vou dar o exemplo Que nem a pessoa perguntou Da Colômbia Vai vir uma pergunta Muitas vezes na internet você procura Só que as perguntas eu faço em inglês Né? É... Como ir do... Do... De Quinto, Equador Para... Para Bogotá Aí você vai encontrar blogueiros Que escrevem detalhadamente Essa passagem na fronteira E isso você vai buscando informação É uma coisa sempre uma... Sempre um dia E isso a gente sente falta Nos vlogs de blogueiros De blogueiros De blogs de viagem No Brasil No YouTube Em língua portuguesa Porque eles ficam tão interessados Em mostrar... Ah, mostrar o... Né? A xícara que fala A privada que canta A... E tipo Acaba não dando informação De preço Como chegar lá É o que eu tento mostrar No... Qual a melhor forma De trem Ônibus Alugar um carro, né? E isso a gente tenta passar Nos nossos vlogs Porque a informação é tudo, né? Quem consegue passar a informação Tendo a informação de Petra O show de Petra à noite Eu já tinha escutado De vários blogueiros Que aquilo era armadilha Pra turista E mesmo assim Eu fui com uma expectativa boa Paguei pra ver Eu falei Eu tinha que pagar pra ver Se você for também É porque às vezes Você tem Petra Uma vez na sua vida, né? Não é um lugar Que você vai ficar Voltando de férias Não é a Disney Que você quer Estar nos parques Toda hora, né? Então é tipo Ah Eu gosto de a gente Falando um vlog Vá! Mas vai sem muita... Né? Como é que se fala? Sem muita... Expectativa Expectativa É tudo, né? Amor Outra coisa que perguntaram Pra gente também Foi que a gente foi Pra países meio perigosos Muita gente falou Vocês são muito corajosos De ir pro Líbano Jordânia e tal É... Então pra quem quer Fazer esse tipo de viagem Egito também Que hoje tem muitos Brasileiros indo O Marcos foi Eu já fui Mas infelizmente Também ocorre atentados Israel, né? Como que você faz Pra olhar Como tá A situação No país Se tá tudo bem Então quando No Líbano O Marcos usou muito isso Quando há mais de um ano Há mais de um ano A gente montou Esse roteiro Essa viagem, né? Então uma coisa que eu faço É sempre estar no fórum Da London Planet Que é a marca do guia Tem um fórum de viagem Então eu Por mais de um ano Eu venho lendo as postagens E monitorando Então nos últimos dois anos Todo mundo que viaja É... Não tá tendo problema nenhum Viagem pro país todo Só que sempre comentavam Sobre o sul do país Que ainda tinha barreiras Que quem controlava Essas barreiras militares Era o pessoal do resbolar Até vai vir um vídeo meu Que eu falo Se eu... A pergunta é Se eu viajei com passaporte americano Ou brasileiro ao Líbano, né? Então é... Monitoramento é informação Informação precisa Porque o guia Já foi lançado há dois anos Um ano atrás Ele... O cara repórter Tava lá Há dois anos Não tem mais Você tem que ter A informação atual do negócio Entendeu? Sobre o Egito Você tem que estar lendo Toda hora O Egito tá barato Vale a pena Eu voltaria no Egito Tranquilamente Porque do mesmo jeito Que pode ter um atentado O cara pode ser assaltado Em um país latino-americano Na África Até aqui, né? Em Nova Iorque Em Londres Paris Mas você monitora Como monitoramos Como fomos em Trípoli No Norte Fomos em Baalbek Que é o berço de nascimento Do Hezbollah Então sabe que lá Tá tudo tranquilo Lógico que você não vai ficar Também com a bandeira de Israel A moderna americana Gritando o Dali Trump Sem ser idiota No meio daquilo E esses países Mais do que falam O pior Querem falar o pior deles Eles respeitam o turista Todo mundo fala Seja bem-vindo o turista Só um burro Idiota Que maltrata o turista Tinha uma coisa Que o Marcos Me tranquilizou Até nessa viagem Que teve horas Que eu fiquei com medo Assim, sabe? Porque a gente vê Muito exército na rua Muita gente armada Sei lá É meio Inibe um pouco Aí o Marcos Você acha que eles são doidos De tratar mal o turista? Porque hoje Essas cidades estão se reconstruindo Então eles querem O turismo de volta, né? Por exemplo No Libra A gente quase não viu turista, né? Muito pouco Na Jordânia Vimos um pouco mais E quem ataca o turista No Egito É os grupos fanáticos Radicais O pessoal do Estado Islâmico Que não tem vez O próprio Egito Não quer saber Por exemplo Lá quando eu estava no Egito Eram 400 barcos De cruzeiro no Nilo Hoje acho que não opera Nem 100 Então imagina Quantas pessoas Estão desempregadas Nossa Quando eu fui na Tunísia Dava pena Os caras que faziam Os passeios no deserto Saara Nos oases Vaziam Os caras com os jeeps 4x4 Aqueles buguinhos Tudo parado Eu pra fazer um passeio No local que é Onde foi filmado O Estado Wasp Eu tinha que pagar por 2 Porque o mínimo era 2 E não achei ninguém Pra fazer comigo O cara parado Tipo pra ser o único turista Do lugar Bom amor Então fala pra gente Antes de eu fazer as perguntas Como que você faz Um planejamento do zero Dá uma Pincelada aí Zero né Esse é o principal Quando você fala Vou conhecer o que Eu vou dar um exemplo Isso aconteceu só uma vez Assim Eu achei o canal Acompanhava o Marcos Vaz Do canal Vaz Aonde O cara é do Rio de Janeiro E aí eu fui ver um vídeo Do Irã Ele foi no Irã Eu falei Pô como é que você foi Pra pedir informação de vista Não precisa de informação De onde visitar A informação que você precisa É visto Como chegar Aquelas coisas todas Aí ele falou Eu viajei com a empresa Tal do Rio de Janeiro Fui lá no site dela Aí eu tava ali No do Irã Eu vi que eles vendiam O pacote Pro Cazaquistão Criquistão Turcomenistão Uzubequistão E o Tajiquistão Eu falei Espera aí Aí eu fui lá Porque é um lugar Que eu quero conhecer A Asa Central São essas cinco antigas Repúblicas Socialistas Soviéticas E nessa Já tava os roteiros Roteiro simples Roteiro mais completo Então por ali Pelo nome da cidade Eu fui batendo no Google E procurando Vendo as fotos Tudo mais Tudo mais Dali eu já tive Já tive noção Eu montei o meu roteiro privado Se eu fosse viajar Por dois países só desse O dois desse Ou aquilo Pela agência de turismo Eu consegui ver O que tem que ver Naquele país E lógico também Você vai no fórum Da Lone Planet Que pessoas perguntam Eu vou passar uma semana Ou quem viajou Fala Passei duas semanas no Líbano Tem gente que passa Duas semanas no Líbano Eu não conseguiria passar Duas semanas no Líbano Não tem Não tem O que fazer Mas cada um Tem gente que gosta De se entender Então por isso A partir do Exemplo desse O cara fala No Líbano Passei duas semanas Conheci isso e aquilo Eu vou no Google Vou bater nos locais Vou ver nas fotos Falar Isso não me interessa Viar Não quero ver montanha Não quero ver estação de esqui Aí eu vou montar E falar O Líbano Eu preciso disso É isso que eu quero no Líbano Aí eu vou procurar Informações disso Mas pelo menos A ideia geral Tanto uma ideia geral Que eu falo Eu nunca passei Mais que Vamos lá Cinco noites Em uma cidade De hotel Eu lembro que eu passei O meu recorde Cinco noites Fui agora no Líbano Em Beirute Bangkok Dubai Londres e Paris Tipo assim Quatro dias Mas Jordânia Não, mas estou falando em cidade Ah, tá Ficar num hotel só Cinco noites Foi isso que eu lembro Bangkok Dubai Londres Paris E agora Em Beirute Porque como alugamos o carro A gente foi um dia para o leste Um dia para o norte Um dia para o sul Então mais ou menos O roteiro A gente vai montando desse jeito Que nem nessa viagem No começo do roteiro Eu pensei em colocar Líbano Jordânia e Israel Só que eu fazendo o roteiro Falei Vai ficar muito apertado E eu com a Dani Só tinha viajado para a cidade de praia Eu falei Eu não sei o ritmo dela Se ela vai aguentar Aquela correria de turismo De sair batendo perna Vamos conhecer aqui Vamos aqui De um dia inteiro Acordar cedo Terminar tarde Falei Não, vamos fazer uma viagem com o carro Vamos relaxar Eu tirei Israel Porque Israel Pelo meu roteirinho também Que já montei Que você vai lendo Vai lendo Uma semana você Vê tudo em Israel E aí Porque eu decidi O negócio do Líbano E Jordânia Fazer duas semanas Com calma E ainda conseguir encaixar Duas noites em Istambul Entendeu? E deu certinho, né? Ficou legal Não tinha mais o que fazer No Líbano Cinco noites no Líbano E sete noites na Jordânia Não tinha mais o que fazer ali não Entendeu? Acho que foi Foi muito bom E lógico que na Jordânia A gente escapou A gente fugiu da cidade ao norte Que eu esqueci Aquela cidade que tem ruínas romanas A gente já tinha visto Tantas ruínas romanas Que não quiserem mais Gerard Alguma coisa assim Porque a gente já tinha visto Gente, o Líbano só tinha ruína romana Pra conhecer, né? É, praticamente Vamos falar Não, é lindo Adorei pra você conhecer Mas, tipo Não dava mais pra ver ruína romana, né? É Então, fica meio cansativo, né? Acho que a gente já tava cansado, né? É Planejamento Eu acho que A primeira coisa Quando você tá precisando Conhecer um país É saber o tempo e espaço Que você precisa Certo? E aí São essas coisas Você tem que ler no fórum E esse exemplo Que deu da agência de turismo Também muitos lugares Quando eu chego em cidade Tá lá no albergue Lá uma lista de Passeios Aí você começa a ver E ver E ver o que mais te interessa Aí você vai Pro conta própria Se quiser economizar Ou vai fazer até Algumas vezes Com excursão local Que é legal Com o pessoal Que estiver no albergue Então tudo isso Depende, né? É legal Que nem Nova York Você pode achar Cinco dias aqui Suficiente Como pode não achar E tem gente que passa Dez dias em Nova York Acha coisa pra fazer E tem gente que acha É igual Londres, né? Com essas grandes metrópoles Você acha Amor, dá uma dica Do Jordan Pass Que eu tô vendo ali Que você até falou Eu vou falar num vídeo Do Jordan Pass Que é do Que sai mais barato O Jordan Pass Ele tá incluído, né? De valores agora Tem que pesquisar Vai vir vídeo nosso Falando Tá incluído o visto Que você compra no aeroporto E a entrada de Petra E mais 40 atrações Só se você visitar Petra E ter que pagar o visto Já compensa o Jordan Pass As outras atrações Praticamente fica Inclusive a batizada A gente não pagou, né? Não, pagamos extra Mas é mais barato Na hora de comprar o Jordan Pass Do passeio Rio de Jordão Então é outra dica Pra vocês ficarem de olho Os países que tem isso, né? É outra coisa também No planejamento Uma seguidora da Dani Falou que mora em Erbil No Kurdistão Alguém já escutou Fala do Kurdistão? Então, pronto É o Iraque Mas sei lá, gente Ela não respondeu ainda, hein? Tô te cobrando Acho que ela falou Ah, se vocês quiserem vir aqui Pode vir Ô, Marcos Se empolgou, Maria Tá aqui, ó Tá na minha página do guia Cadê meu Kurdistão aqui? Tava marcado Que eu tava lendo Os países que meu marido Gosta de ir Porque o Kurdistão é uma área Autônoma ao norte do Iraque Não é reconhecido como país Mas Já tem o seu próprio Tá aqui, ó Já li aqui o meu Dá o foco Já sabe até o que fazer No Kurdistão, né? Cadê o meu Kurdistão? Vai dar o foco Tá aí, tá aí Tem o foco Iraque e o Kurdistão Tá maravilhoso Já procurei no London Planet No fórum De viagem Todo mundo viaja Tá tudo tranquilo É o norte do Iraque É outro país, né? Região autônoma Visto com sede facilmente Pra americano E outros países Porque foi o Bill Clinton Que salvou ali O pessoal do Saddam Hussein Só não pode Só não pode Embagdar na Babilônia, né? Porque o Iraque Era antiga mesocotânea Não, e eu achei engraçado Que eu falei Marcos, não é perigoso? Aí ele falou assim Amor, olha aqui Aí cada hotel Gente, maravilhoso lá, né? No Booking da Coma Aí Marcos falou Você acha que Eles vão investir Em hotéis desse nível Se tivesse Com algum problema lá? Essa capital do... Então é outra coisa também Pra prestar atenção Na hora eu fui no Booking da Coma Eu falei Deixa eu ver se tem hotel Só hotel novo Nossa senhora Só hotel novo Já se você bater Damasco na Síria Você não acha hotel Pra reservar Cara, não sai nada Não sai nada Então pra você ver a situação Lá tá mais calmo Que foi na Síria Foi na Síria O cara da Noruega Entendeu? E quando o Kurdistão Ficou protegido Pelo Estados Unidos Da América Um blogueiro Que viaja Há mais de 15 anos Ele já foi direto No Kurdistão E falou Pode vir Que tá maravilhoso aqui Tá tudo salvo E os caras Dão um bom dia Boa tarde Pra o americano Bate nas costas Então vocês acham Que meu marido Quer me levar em Paris? Não Ele quer me levar no Kurdistão Estão esperando a Maria dos Anjos Aí falar Já vi até passar Já sei até por onde vou Ou vai pela Egipte Ou vai pela Turks Airways Ai meu Deus Estão procurando Já vi a época do ano Já vi a temperatura também É frio no inverno Janeiro e fevereiro É assim que faz Então é tudo a informação Gente Tá tudo na internet hoje Tá fácil Até Como pegar o barco Do norte do Marrocos Até Aljazeera 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 Na Espanha E aí vai Tá aí os planejamentos Você vai lendo o guia Pra vocês terem uma ideia Esse meu guia da Jordânia Eu tenho o guia aqui De Israel e do México Que eu comprei já há muito tempo E não fiz essa viagem É não ter preguiça Né amor? Então você vai lendo Você vai buscando a informação Você vai montando o roteiro É que nem hoje Hoje eu brinco Eu tenho Várias Vários roteiros Que eu vou lendo Vou acompanhando Na cabeça É só me dar férias E ir embora Já tá montado O Marcos Chig Dá palestra Sobre viagens E olha Se alguém quer montar um roteiro Amor Vamos fazer uma assessoria Vamos começar a cobrar Vamos lançar Quer ir pra algum país Manda pra gente Que a gente vai fazer o roteiro Tudo é informação É que nem quando Ano passado Quando eu perdi o emprego Que eu fui na África Eu tava pensando Ir pro Cazaquistão E eu chamei meu irmão Meu irmão viaja mais que eu Ele tem o que? Acho que 130 países Eu falei Cara, tô pensando Ir pra lá O que você sugere? O que você acha? Ele falou Não Vai pra África Que você não viu ainda E faz o roteiro Que eu fiz Aí eu na hora Falei Cara, tá certo E aí eu fui embora Melhor do que eu ter ido Pro Cazaquistão E Kikistão Foi bem melhor Mas você ainda quer ir pro Cazaquistão? Eu primeiramente Eu preferi ir pro Tucumelistão E Zubekistão Mas pra isso eu preciso De duas semanas Aí que tá o negócio Tirar umas férias De duas semanas E sem a Dani Também é meio É meio sacanagem Entendeu? Pode ir, manda Não, eu sei Mas é Que aí eu prefiro Fazer um Israel com você Numa quebrada Fazer até o Cazaquistão Pô, imagina você chegar no Cazaquistão Que legal Ninguém nem escutou Falar desse lugar Com todo o respeito da Maria Mas o pessoal não conhece a história Contar a história Eles vão olhar meu vídeo Ah, essa menina tá onde? Pera aí Escreveu errado É, porque os curdos Eram maltratados Pelo Saddam Hussein E o Quando o Saddam Na época da Guerra do Golf Tava jogando bomba nos caras Os Estados Unidos Fez no fly zone Se passar avião Dentro do Iraque Os Estados Unidos Falou Aqui vocês não vão voar Que vocês não vão jogar bomba em civil E aí a partir disso Os caras São aliados Dos Estados Unidos da América Como falo eu O blogueiro americano Ele fala Ele entra lá E sai a hora que ele quiser Então é Very welcome Bom, então vou fazer uma Ah tá A última pergunta Eu vou deixar pra depois Então Vou fazer as perguntinhas Muita gente deixou Mensagem aqui pra gente No No Instagram Mas falando Ah eu quero que fale De planejamento Hotel Passagem Mas vou fazer as perguntinhas Diferentes então Que ninguém perguntou Marcos Você se sentiu Essa foi a Fabiello Underline 28 Marcos Você se sentiu em perigo Em algum país E quanto tempo Você leva planejando A viagem Isso aí Marcos já falou Você já se sentiu em perigo Em algum país Ah eu me senti Perigo que eu digo Onde eu tive medo Mas eu não tive problema Foi na Venezuela E na Tunísia Porque quando eu tinha Amarçado uma casa Pra Tunísia Foi quando o Estado Islâmico Cresceu e conseguiu Dominar o Sul da Tunísia Então teve locais ali Que era até o hotel Do Star Wars Ao Sul mesmo Que eu falei Esse lugar eu vou evitar Porque tava falando Ó vai até aqui Até a cidade ao sul E o trem nem mais Chegava lá Entendeu Tipo o trem parou 4 horas da manhã Numa cidade O trem vazio Só eu de oriental Não de Espera aí Eu sempre confundo Ocidental Falei Mas aí encontrei Um cara que falava inglês Um jovem Ele me levou até O local certo Onde pegar a van Pra cidade que eu queria E aí deu tudo certo E lógico que A cidade é tão vazia Que eu falava Se alguém do Estado Passar aqui Me sequestrar E eu tava viajando Com o passaporte americano Ninguém vai fazer nada Porque ninguém é louco De ir contra os caras Contra E um japonês Que eu encontrei Ele foi lá Na cidade ao sul Mas japonês também Japão também Acho que neutro Mas se arriscou E deu tudo certo Na Tunísia Você tem vlog Dessas viagens? Da Tunísia não Não E na Venezuela Porque a Venezuela Eu não tinha medo De ladrão O que eu li Que eu percorri a Venezuela Toda diante de ônibus Eu entrei Da Colômbia Até Caracas E Caracas Fui até 2015 2015 Já tava começando Já tava aqui Já vi isso Com o mercado Comprar artilheira vazia Fila pra comprar Carne, pão e leite Tudo que você viu Na televisão É verdade Eu vi isso Mas o perigo Era o próprio exército A própria polícia Te roubar Entendeu? Era uma coisa que Quando eu viajei Já tinha mochileiros Falando Meu Deus do céu Os caras me levaram Uma salinha Me tiraram as cuecas Abriram minha mala Mesmo rasgaram coisa E acharam dois mil dólares Me levou Não tenho dinheiro nenhum E foi isso daí Entendeu? E na Venezuela Quando eu entrei Numa barreira O cara mandou descer Revistando Vinha da Colômbia Procurando droga O cara no meu passaporte Brasileiro Ele olhou e falou O único lugar do mundo O cara olhou e falou assim Por que seu passaporte É emitido em Nova York? Eu vou falar que eu moro Nos Estados Unidos Porque a cabeça Do latino americano Muitas pessoas Que moram nos Estados Unidos É milionária Eu falei Eu já morei lá O que você fazia? Eu falei Eu ia pegar a pizza Mas eu falei Não deu pra ficar ilegal A gente tô de volta Aí ele Então tá O que você tem aí? Eu falei Tem cueca Tem meia Tem tudo Eu tô viajando Tô de mochilão Então tá Mas nessa eu já falei O cara vai mandar ele lá pra dentro Vai me roubar Que ninguém vai fazer nada Então o medo lá não é da polícia? Não, o medo é da polícia Não é do ladrão É da polícia Andar em Caracas Melhor do que andar No centro de São Paulo Não vi trombadinha Não vi nada Entendeu? Uma coisa que E Max falou Que foi um dos melhores hotéis Que ele já ficou, né? Fiquei no hotel 5 estrelas Mais barato Tão desvalorizado Acho que eu paguei 85 dólares 5 estrelas E apartamento Menos suítes Aquilo que você entra Primeiro é a sala De jantar com a televisão E depois você vai pro outro lado Praticamente o tamanho De dois quartos Então tá aí uma coisa boa E tinha hóspede nesse hotel? Tinha lotado Nossa É mesmo? Pé da Mãe Animal Pé das Embaixadas Tem, né? Continua um negócio Entendeu? E aquilo que eu falo É o custo-benefício Mesmo eu tava fazendo Aquela minha viagem De um ano Quando eu leio o preço Falei Ah, dá licença Que eu vou me esbaltar aqui Que eu tô sofrendo Só nos beriches de albede Resolviu sofrer Na suíte do hotel O custo-benefício É esse daí, entendeu? Bom, vamos lá Pra próxima pergunta Da Fernanda F. de Oliveira Marcos já passou pela Colômbia? Se sim Poderia me dizer Se lá é muito caro E quais as cidades você... Passou Não, qual a cidade que você mais gostou? Você acha legal pra ela ir também? Olha, a Colômbia é um país barato Eu entrei na Colômbia por terra Vindo do Equador Então eu entrei lá embaixo Que é... Ah, cadê a cidade aqui? Deixa eu dar o zoom aqui Ipiales De Ipiales eu larguei a mala na rodoviária E fui conhecer o santuário de Lajalas Las Lajas Que vale a pena De lá eu já subi pra Pasto Onde eu dormia Fui em Popaiã Popaiã é uma cidade histórica Cheguei em Cali Passei em Cali Fui em Bogotá Passei em Bogotá Medellín E eu... E... Eu viajava no ônibus leito Tinha ônibus leito Uma noite era só ônibus leito Economizando hotel E de Medellín eu subi até Cartagena Fui conhecer lá Dizem que é lindo, né? Cartagena show de bola Depois de Cartagena Eu fui em Santa Marta Só que eu fiquei hospedado Eu fiquei na cidade ao lado Aí Santa Marta é o Caribe Eu fiquei em Tacanga Fiquei aqui, ó De nome eu só lembro Lendo meu mapa Taganga E onde eu mergulhei Que é um dos lugares mais baratos O mergulho do mundo Passando o cartão de que veste Dois mergulhos Eu dava 49 dólares E 50 centavos Em qualquer lugar do mundo É 100, 120 dólares Dois mergulhos É que o marco mergulha, gente E daqui de Santa Marta Eu saí pra Venezuela, né? Então esses foram os lugares Popaiã, Cali Cartagena Bogotá e Medellín Então qual cidade você acha Que ela deveria conhecer lá? Aí que entra no lugar do planejamento Quanto tempo você tem de viagem? Quanto tempo as suas férias? Você quer passar uma semana Duas semanas Porque duas semanas Você passa a colômbia inteira Vai andando de ônibus A colômbia inteira Ou você só tem uma semana Só tem cinco dias Depende das suas férias Então vai lá pra Cartagena, né? Vai lá pra cima Cartagena ou Santa Marta Eu até prefiro Santa Marta É mais tranquilo Cartagena ficou muito conhecida Acho que teve uma novela lá Então o pessoal meio que É turistão, né? Invadiu, é Então isso tudo depende do Se você quiser largar o comentário Eu tento te ajudar É saber o que você tem de férias Com o tempo você tem de férias, né? Porque tudo isso depende O cara tem duas semanas Pra vir pros Estados Unidos Eu falo, não Fica duas semanas em Nova York Vai pra outro lugar Entendeu? Faz Los Angeles Faz Las Vegas Faz São Francisco Que você faz duas semanas O cara tem uma semana Quero ir na Disney Então você precisa de uma semana Pra conhecer todos os parques E aí vai Então depende do tempo, né? Como eu falei Se eu tivesse quatro, cinco semanas de folga Eu conseguia fazer os cinco países Na América Central Se eu tiver duas semanas Eu faço Tucumelistão Uzubequistão Tá tudo planejado Seu planejamento também vai aí, né? Vai aí Porque a África do Sul O que eu quero fazer com a Dani É uma viagem de duas semanas Tem que ser duas semanas Pra fazer tudo Porque às vezes é longe, né, gente? Porque além da África do Sul Vamos entrar em Lesotho e Suazilande Mas é um dia só nesses países Então tudo depende E lógico que se fizer uma viagem dessa Com a África do Sul Eu quero parar no Cairo de novo Quero ir pra Aspera de novo E a Dani não conhece as pirâmides Então tudo tá na cabeça planejada Se tiver uma folga de uma semana rápida Eu tipo, viajar sozinho Eu vou pra Honduras Já tá planejado também O que tem que fazer em Honduras Meu roteiro tá pronto É só me deixar O Marcos só precisa de férias, gente Só precisa de férias A gente tá naquele hashtag Forever Holiday Uma semana a Tajikistão Preciso de uma semana a dez dias Pra fazer o Tajikistão Fazer a Rota da Seda E entrar no Afeganistão Porque eu já li de blogueiros Que você consegue ver isso Pro Afeganistão Mesmo americano Pra entrar no Afeganistão ali E passar por uma área E sair sozinho, né, gente? Essas viagens eu não estou incluída, não Então aí vai Tem várias coisas Índia é duas semanas A Índia a gente quer ir A Índia eu quero ir Sete duas semanas E por aí vai Eu achei legal que na viagem do Líbano O Marcos botou um dia de folga pra gente O dia que a gente chegou Por quê? Porque o fuso horário Tem que pensar isso também São sete horas na frente Então tipo A gente chegou lá Mas aqui nos Estados Unidos Já era a noite A gente não dormiu no voo Praticamente Então assim Você tem que ter aquele primeiro dia de descanso Você vai chegar lá meio dia Mas você não vai estar com pique De sair, pegar carro Não tem, no primeiro dia não tem E como eu botei o descanso Quando a gente parou no Mar Vermelho Que foi bom descanso Foi duas noites lá Então a gente botou no meio das viagens E conseguimos pegar três dias de praia, né A tarde, um dia inteiro E no outro dia O check-out era meio dia Fiquei surpreso Nesses hotéis Tudo era check-out Era meio dia Conseguimos aproveitar a praia de manhã Então férias longas Façam isso Põe um break aí no meio do caminho Tem gente que precisa de um break mesmo Daquele break Bom, vamos lá Drikirch Dani, morando na Inglaterra O único lugar quente em janeiro E acessível daqui Foi o Egito Fui em janeiro E vou de novo no próximo ano Até por indicação sua Lá atrás O Marcos tem dica De lugar quente em janeiro E barato Que eu possa ir daqui de Londres Sem ser o Egito Porque o Egito é muito barato, gente Pra quem mora na Inglaterra Então, essa daí Eu tava até pensando Porque Aí, uma primeira opção Não é mais barato Que nem o Egito Mas seria você Tentar voar direto Pra Aquabá Na Jordânia Porque parece que vai começar Voos diretos De alguns pontos da Europa Na Jordânia No Mar Vermelho É bonito É legal E dali de Aquabá Fica uma hora de Wadram Você faz um passeio de dia Um dia só Vende os roteiros, né? Tem no canal Dormimos no deserto É Você vai e volta E talvez no outro dia Você fica na praia E no outro dia Você vai em Petra Que vai ser menos de duas horas E você conhece Então Se você estiver pensando Não sei se vai estar Dentro dos orçamentos A Jordânia É um pouco mais caro Mas tá pensando Fala Pô, vou conciliar a praia Com um dia Fazer um passeio no deserto E um dia conhecer Petra Tenta primeiro Acabar Entendeu? E aí se fosse Lugar barato Segundo ali Perto da Europa É Marrocos, né? Você conheceu Marrocos Marrocos é legal Lugar que eu já fui também E tá estabilizado também Se for alguma coisa Todos esses países muçulmanos Pode ser que tenha um idiota ou não Muito radical Que queira culpar O pessoal do Ocidente Por tudo que acontece Como sempre Todo mundo Vamos dizer Todo mundo quer botar a culpa No outro Pelo seu fracasso, né? Então Coisa desse gênero Mas de resto A população é tranquila, né? Tem os vulgados Tem os bons e ruins Eu acho que Jordânia E Marrocos E a Tunisia Cara, a Tunisia tá barato Deve tá de graça Nossa, a Tunisia Quando eu Minha última parada Foi duas noites Num hotel Numa costa Deixa eu ver se eu acho A cidade aqui O problema é se tá muito Se tá seguro lá, né? O hotel Fiquei com 35 dólares No hotel De frente De frente pra De frente pra praia E a bonita praia É mediterrâneo O mar é maravilhoso A cidade chama Souce S-O-U-S-S-E E o aeroporto Tem um aeroporto Você não precisa nem descer em túneis Se você quiser só praia Monastir É o aeroporto Chega até avião Daquela Monark Acho que ele até faliu Agora Vindo de Londres Tá aí Se for só praia, né? E fora que também de Souce Você tem lugares pra conhecer Perto Que eu fiz passeio Tem o... Tem a Citadela Tem o Forte Tem também o maior Coliseu Fora de Roma E fora que como tava vazio Na época Acho que só tinha 4 turistas Imagina você andar no Coliseu Tamando Coliseu de Roma Você sozinho É um sonho Então minhas fotos estão maravilhosas Não tem ninguém É, dá uma olhada Talvez nem esteja também É porque a gente Né? A gente Ouve falar Igual Eu O dia que eu cheguei em Trípola Achei que eu ia ver Uma cidade destruída E tinha faculdade Gente correndo Calçadão Então assim Às vezes O que a mídia passa Não é A realidade Também ali Do país Entendeu? É que nem a Alepo A Alepo O pessoal pensa na Síria Que tá destruída Tá destruída no tempo Na cidade O resto tá tudo em dia E tá funcionando Na Marcos Tô nos cafés Eu leio os blogueiros falando O negócio é tirar o visto Pra chegar lá Eu até falei com o Marcos assim Marcos Mas aquele Kaysar Né? Do BBB Falou tanto que os pais Tavam Gente mas a Síria Tá funcionando Banco Loja Shopping Tem lugares que estão destruídos Mas não é que tá todo mundo Preso dentro de casa Não Então Pode ser que falta trabalho Né? É lógico Isso aí com certeza Tá aí Tenta Jordânia Marrocos Ou Tunísia Bom Tem mais duas perguntas É Vivendo em Cusco Ah ela mora no Peru Essa menina me acompanha Um beijo Eu lembro Ela já comentou Ela falou Caraca 110 países Que legal Mas que país Você tem muita vontade De conhecer Mas ainda você Não conseguiu ir Olha Então É o Irã É o Irã Por causa Por causa De burocracia O brasileiro consegue visto Mas eu não sei Se eu arriscaria Tentar meu visto Com passaporte emitido Nos Estados Unidos Na América Porque meu passaporte É escrito emitido Consulado Geral Nova York Que nem o cara da Venezuela Foi o único que viu E falou Por que seu passaporte emitido Prestou atenção Porque até uma blogueira Do Rio de Janeiro Ela entrou já no Irã Sem visto Porque o pessoal Fornece visto no aeroporto Ela teve que bater Pé com o pessoal da Qatar Porque ela podia embarcar Que não precisava de visto E eu falei Graças a Deus É a primeira pessoa Que passa uma informação boa Porque quando eu sigo O blog de viagem Eu não estou procurando Eu não quero saber Da foto do local Isso daí depois eu vejo Eu quero saber Como chegar lá Cadê o visto Então, voltando a pergunta É o Irã A Arábia Saudita Que falaram Que quer liberar visto Para turista Por enquanto não liberou Mas já uma pessoa Comentou que liberou visto Para brasileiro Tem que procurar saber Mas também Não adianta também agora Talvez a estrutura Não está aquela melhor coisa O pessoal vai até Assustar De você querer ver O negócio ali Tem história de ver De mochileiros Que vai em países Que é tão Fechado Ver um drone Ver uma câmera Você chega no local O local está fechado Tem que procurar o cara Que tem a chave Para abrir O cara abre Entendeu? Espera uma gorjeta De um dólar Que não é nada Mas coisa divertida Então Arábia Saudita Irã E Turcumenistão E Uzbequistão E falar desses Cinco países Da América Central Da América Central Da Ásia Central Então vamos lá Pergunta dela Acho que são esses quatro Irã Arábia Saudita E Turcumenistão Uzbequistão São os quatro Que gostaria Sempre no mais difícil Entendeu? E o legal Que esses cinco Países da Ásia Central Eram antigas Repúblicas Socialistas Soviéticas E até quatro Anos atrás Três anos atrás Era o maior Saco Para entrar neles O Cazaquistão Liberou esse ano Graças a Deus Só o Turcumenistão Que dá um saco Para conseguir Precisa de carta Convite Dá aquela coisa assim Um pé no saco Que praticamente Se eu fizer um Turcumenistão Eu tenho que fazer Convisto em trânsito E mesmo assim Pagando uma agência local Para me deixar Por quatro anos Aí eu saí Pela fronteira de terra Quatro horas? Quatro dias Desculpa Fazer o tour De quatro dias Então São esses países aí Que eu queria ir Que marcos Que marcos E o Irã É quinze dias Porque o Irã Tem muita coisa para conhecer Entendeu? A Arábia Saudita Acho que uma semana A Arábia Saudita Vai ser só pelo Talvez o tesão De ser proibido Porque não tem muita coisa lá Tem uma ou outra Coisa histórica Antiga Mas Pelo que eu Busquei informação Pode ver que o Guia Não tem nem Esse Guia Não tem nem A Arábia Saudita Mas tem o Iraque Tem o Iraque Tem Síria Pena que Síria Foi destruída Que é outro país maravilhoso Damasco Nossa Cidade Alepo Palmeira Essas coisas todas Infelizmente A guerra Tá aí Acaba com as coisas Bom vamos a última pergunta Então amor Não sei se você vai querer responder Mas o pessoal também Quise saber muito Quanto vocês gastaram Nessa viagem Jordânia Líbano Turquia Porque eles querem ter uma ideia De gastos Passagem foi 990 dólares Para cada um E mais A passagem separada Do Líbano Para Aman Que custou Acho que 150 dólares Para cada um Uma coisa dessa média Mas como eu estava Viajando com a Dani A gente só ficou Em um hotel bom Eu peguei um hotel bom Um hotel de qualidade Hotel barato Foi o do camping Lá do deserto De 50 dólares O ar-condicionado Mas aí o cara te ferra No passeio do barco Daquela picape lá Ali o cara te enfia ali Aí dá E você vai querer fazer Porque Não tem nada Você vai fazer o que lá Você vai no deserto E vai ficar dentro da Tenda beduína E o hotel de Petra Consegui a promoção Eu até falei Acho que no vídeo Da Dani Ou no meu vídeo Que vai vir Que de 150 Os hotéis em Petra São caros Baixou para 70 Como a gente ia ficar Uma noite só Dólares Tá gente Dólares né Aí foi o resto Então tudo foi Aluguel de carro Alimentação Alimentação Também No Líbano Eu achei mais barato A alimentação É Mas no Líbano A gente comeu o kebab Não achamos o restaurante legal É Isso é verdade A gente acabou Não sentando E o Líbano É mais barato A moeda Na Jordana É mais caro Em Istambul Foi barato a comida Muito barato Istambul Muito bom Palhapeza Então eu acho Que deu 7 ou 8 mil dólares O que que foi Que eu tinha falado Espera aí Tá na minha tabela Que eu tenho tudo na tabela Você falou Por aí Em real Você falou Acho que uns 30 mil reais Sei lá Eu acho que você falou Mais ou menos isso Claro gente Que você pode gastar Mais ou menos Né Se você ficar em hostel Ou tem gente Que pode gastar mais Porque as vezes Quer almoçar e jantar Em restaurante chique A gente comeu O restaurante normal Foi 7 mil e 500 dólares 7 mil e 500 dólares Que hoje daria Quase 30 mil reais Mesmo Essa viagem não foi barata não Entendeu Para os dois Eu digo que Hotel a média foi de 180 dólares A diária Uma coisa absurda Mas como estava Tem que lembrar que minha esposa Deixou eu fazer a África do Sul Sozinho Nicaragua sozinho Guatemala Egito sozinho Então a gente tinha que fazer A moral né A África do Sul Já falaram Como assim Se eu também vou É desculpa O Sul da África Zâmbia Zimbábio Namíbia E só não fizeram a pergunta Qual os países que eu voltaria Então fala aí Qual os países que eu voltaria Olha os que me marcaram Assim que vem de cabeça A Namíbia Apesar de que é um deserto Mas eu gostei tanto Acho que eu fui com uma expectativa Tão baixa Eu dormi na casa daquele alemão Ficou uma lembrança tão legal A gente fazendo churrasco Marcos tem vlog E vem na Via Láctea Vai no canal Vlog 18 Rodas Pera aí Vai lá no canal do Marcos Gente Põe lá Viaja a África Ou o Marcos na África Porque a África Eu fui com uma expectativa Muito baixa E achei muito legal Vale muito a expectativa Que nem quando Vier meus vídeos perto Você vai ver que eu falo Pô perto desse pé Com o Pai Night aqui Eu fui roubado Na cara dura Porque a expectativa Estava alta Achamos que ia sair O Indiana Jones E Estambul Que nem Fui de novo Mesmo pela segunda vez Fazendo os mesmos passeios Que a gente já tinha feito Cara, eu curti de novo Estambul Que cidade maravilhosa É um lugar que fala assim Nossa Gostei também Se eu estiver dando uma parada Eu fico lá uma noite A gente até falou Se pegar um voo De novo A gente faz outro Para uma noite Sei lá Curti a cidade Tem uma energia Cheia Aquele centrinho Muito turista Muito turista Quebabe rodando Restaurante Tudo quanto é lugar Um do lado do outro Muito show Entendeu? Muito legal Egito também Você falou que voltaria Com o Egito eu volto Com o Egito eu volto Porque o fuso horário No Egito me matou Então minhas primeiras noites lá Fui muito ruim Então eu não consegui ver Tudo que eu queria ver no Cairo Foi Depende da viagem A adaptação de fuso horário Essa viagem A minha adaptação de fuso horário Foi fácil Mas no Egito Nossa Eu sofri Quando eu cheguei no Egito Foi assim Acho que falamos isso Qualquer pergunta aí Eu respondo nos comentários A gente faz outro vídeo É gente Deixa aí as perguntas No comentário O Marcos responde Bom Acho que é mais ou menos isso Que tinha para falar mesmo E continue acompanhando aí Vai ter vídeo Dessa viagem No canal do Marcos Que ele vai postar Logo Em breve Então Se não está inscrito Vai lá Vlog 18 Rodas Já se inscreva Aqui ainda vai ter os vídeos Da Turquia Não sei se esse vídeo Vai antes ou depois Mas está aí os vídeos E se vocês querem ver Essas viagens de Marcos Para a África Tem muita viagem interessante De Chernobyl Lembra que eu sempre falo Que eu adorei Os vídeos de Chernobyl Então assim Tem na Ásia Nossa Tem muita viagem 110 países Ele não vlogou tudo Mas muitos ele vlogou Vlogou Então vai lá Vlog 18 Rodas Voltando a pergunta Da menina que mora em Cusco Também O lugar que eu queria conhecer É a Mongólia E a Coreia do Norte Mas a Coreia do Norte Vai ser mais para o capricho Porque eu já vi tanto blog De lá E já li tudo Que eu queria ler Não vai me Não vai me Como é que eu vou dizer Não vai me Acho que Surpreender por nada Porque eu sei que você Coreia do Norte Você vai andar com guia do governo E vão mostrar só o que você quer Só o que eles querem Te mostrar Entendeu Então Vai ser só pelo capricho De falar Já fui na Coreia do Norte Só para quebrar o tabu Tem blogueiro Que só atravessa a fronteira Não é E fala Pisei na Coreia do Norte Não é Na fronteira é a mesa Que é a zona de crise militarizada E botou o pé Entendeu Aquele cara que pousa Na Arábia Saudita Contando Fazendo conexão E fala Visite a Arábia Saudita Não Você não pode contar Você não pode contar esse país Só porque Você ficou no aeroporto Entendeu Mas é isso gente Viajar vale a pena Eu acho que é uma experiência Igual o Marcos fala Muita gente falou assim Ai mas que lugar feio Vocês foram viajar a gente É o que o Marcos diz A beleza está nos seus olhos A beleza do mundo está nos seus olhos A gente estava super bem nessa viagem Se divertiu E eu vou para onde agora? Vou para Paris de novo? É Marcos já foi para 110 países Vai ficando cada vez mais difícil Tem conhecer o mundo Tem conhecer o mundo Alguma coisa para ir Com dança A gente não achou Não sei Também nós chegamos domingo à noite Fomos embora Sexta de manhã Não passamos o fim de semana É Pode ser Pode ser que a gente não pegou Vamos ver o que acontece Mas não sei se a gente volta no Líbano não Não é um país que a gente Os poucos lugares assim que já conheci Não tem muito o que você fazer É igual eu falei para o Marcos A Jordânia Cara eu não me vejo voltando na Jordânia Não sei que meus filhos querem ir lá um dia E o Marcos Ah então vamos lá levar vocês Mas você está na alteria Difícil Então tá Beijo para vocês Tchau tchau Até o próximo Tchau